No vídeo anterior, falámos da abdução horizontal do ombro nesta configuração. Mas e se for nesta posição de tronco inclinado à frente? Ou nesta posição em decúbito torçal sobre o banco? Antes de falarmos das diferenças, falemos das semelhanças, já que o movimento é o mesmo e os tecidos a estimular também são os mesmos. Além disso, e se considerarmos só o cabo, podemos ver que o perfil da resistência em ambos os cenários continua de mais para menos, já que o braço do momento vai diminuindo na face concêntrica com a aproximação da linha do cabo ao ombro. Mas então, quais serão as principais diferenças destas variantes? Comecemos pela análise à execução com o tronco inclinado. Aqui, e como forma de exemplo aproximada à realidade, devemos considerar que o braço pesa cerca de 3,5 kg e a carga da polia é de 5 kg. Portanto, a musculatura do ombro envolvida trabalha contra a gravidade e contra a carga da polia. Isso significa que, além do peso do braço, existe a força do cabo e ambas se combinam, traduzindo-se numa nova força resultante, criando assim uma resistência maior no ombro. Os músculos precisam então de gerar torque para vencer essa resistência, mas ela não é constante, pois varia conforme o ângulo de movimento. O ponto mais exigente acontece por volta dos 50 a 60 graus da abdução, quando o braço e o cabo criam a maior alavanca sobre o ombro. Além disso, ao inclinar o tronco para a frente, há mais esforço para estabilizar a coluna, o que faz com que o exercício deixe de trabalhar só o ombro e passe a envolver também a postura e a controle do tronco. Trata-se então de um exercício muito mais integrado. Por sua vez, na posição deitada de barriga para cima no banco, o peso do braço atua agora como facilitador à medida que se vai afastando, já que está na linha e a favor da ação da gravidade, tornando o movimento mais simples, visto que a resistência do cabo também diminui com a aproximação ao eixo do ombro. Temos ainda o facto do banco oferecer suporte ao tronco e à escápula, reduzindo a demanda na integração de músculos estabilizadores destas regiões e permitindo maior foco nos abdutores horizontais do ombro, especialmente no deltóide posterior. Como vimos, há várias forças a atuar no nosso corpo que qualquer profissional deve ter em consideração na prescrição de exercício aos seus clientes. Torna-se por isso fundamental compreender o contexto e as necessidades da pessoa que temos para trabalhar, sendo que a escolha entre posições e sinais de estimulação deve ser feita de acordo com os objetivos, as limitações e o perfil do praticante, garantindo sempre eficácia e segurança na sua execução.